Ficou no vácuo, a bola chega para o Fagner Fagner movimenta no meio com o Jetson, o Corinthians vem, olha o lançamento da Milo Avelar Bateu, toca a música, bando o time! Corímpio! Corímpio! É Corinthians, caralho, é nós, bando de filho da puta, Danilo Abelard, caralho, critica, critica mais o Danilão, critica mais, Danilo, Danilo Abelard, porra, vai Corinthians, e vai Corinthians, porra, foi Corinthians, porra, vai Corinthians, porra, vai Corinthians, porra, vai Corinthians. Um tiro com a de ar na jogada, rolou por dentro, Jadson, tocou no Pedrinho, trouxe para a perna esquerda, vem a batida! GOOOOOOOL do Corinthians! Pedrinho! Boa, caralho! Boa! Boa, caralho! Pedrinho! É o Corinthians! É o Corinthians! É o Corinthians, porra! Pedrinho! Aqui é Corinthians, porra! Boa, Pedrinho! ... ... ... ... ... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma